Na cidade de Matipó, uma organização criminosa que era investigada pela Polícia Civil foi condenada por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. De acordo com a Justiça, o quarteto foi condenado a quase 40 anos de prisão e é o Miguel Brás quem chega para contar para a gente sobre isso. Miguel, por favor. Pois bem, Nicomédias, a sentença foi proferida pela comarca de Abricampo e os condenados poderão recorrer da decisão junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pois bem, de acordo com as informações, as investigações foram conduzidas pela Polícia Civil com o apoio do Serviço de Inteligência da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. As quatro pessoas, dentre elas uma mulher de 18 anos, foram presas na BR-262 em Abricampo durante uma abordagem policial. Dentro do veículo em que eles estavam, os policiais encontraram duas barras de crack. De acordo com a polícia, os entorpecentes pertenciam a um dos condenados, um homem de 39 anos que morava na cidade de Matipó, que já vinha sendo alvo de várias denúncias pelo comércio de entorpecentes lá no município. Portanto, se essas drogas fracionadas renderiam cerca de 100 mil reais, de acordo com o texto. Pois bem, neste caso vem de Matipó e os condenados poderão recorrer à decisão. Nico? Obrigado, Miguel, pela informação.